Olá, seguidores do portal de notícias SB News, missão cumprida, nós estamos aqui próximo a doana, na divisa entre Samborge e Argentina, estamos aqui com o capitão Silvano, um dos coordenadores da equipe que estava nessa missão de guerra contra o fogo, missão cumprida, dias de muita dificuldade, nossos bombeiros, nossos heróis gaúchos enfrentaram no país vizinho, tudo bem capitão, prazer falar com o senhor mais uma vez. Prazer é meu, prazer é meu, a gente tá muito feliz aí pelo final dessa operação, né, graças a Deus aí a gente combateu, fizemos o bom combate lá, né, proteção das casas, das propriedades lá, das pessoas de lá, né, e isso veio fechamento graças a Deus com essa chuva, né, acho que coroou com chave de ouro, né, fazia quatro meses que não chovia e a nossa presença ajudou também pela chuva, né, acho que a gente teve um pouquinho de sorte. Capitão, foi quantos dias do trabalho dos bombeiros aqui do Brasil na Argentina? A gente começou sábado, né, então a gente torna de quatro dias, aí a gente ficou aqui intenso, né, a gente ficou vinte e quatro por vinte e quatro aqui intenso, né, a gente ia pra São Borges e já retornava, a gente trabalhou com dezesseis homens direto e com trinta mil litros de água, esses trinta mil é o, é o, é o, é as condições de ataque que a gente tinha, mas a gente fez vários reabastecimentos, né, a gente ficou rodando com com esse pessoal aí, com esse material. Como é que foi, capitão, pro senhor coordenar essa equipe, pro senhor estar ali na, na linha de frente, como a gente diz, em outro país, tudo muito diferente, um incêndio de grandes proporções que parecia incontrolável, o que que leva o senhor aqui de aprendizado nesses dias, que eu sempre friso, dias de guerra na Argentina? É, eu acho que assim, a nossa estrutura, né, como bombeiro militar, a gente tem um comando do bombeiro militar, o nosso comandante-geral, a gente tem o coronel Venturella em Santo Ângelo, que é o nosso comando, essa estrutura militar, a questão da disciplina e hierarquia, isso nos ajuda muito na hora do combate, né, na, na questão da, da estratégia, como a gente vai botar o homem em campo, qual é a técnica que a gente vai usar pra extinção do, do um fogo, digamos, um fogo de grandes proporções, eu tenho que usar alguns, um tipo de técnica diferente, eu não posso só jogar água, então, essa estrutura militar nos ajuda muito nisso, né. Capitão, a gente estava trazendo informação direta, acompanhando o trabalho de vocês, pra mídia nacional, que fizemos diversas parcerias, como é que funciona, como é que ficava a questão da família, acompanhando os senhores naquele trabalho perigoso ali, é uma apreensão muito grande, né. A família tem que agradecer a família, né, a gente sai de casa sem, sem saber quando volta, a gente, o militar, ele cumpre a missão, né, ele vai pra cumprir a missão, a gente tem a carga horária, mas isso fica em segundo plano, isso se acerta depois, o que a gente vai, é, a gente tem que concluir a missão, e se continuasse aqui, nós íamos permanecer aqui, né, então, não tem horário, a família fica realmente em casa apreensiva, né, a gente se comunica, às vezes, pelo WhatsApp lá, dá um oi, e é isso aí, né, tô louco pra ver uma família aí, amanhã, se Deus quiser, eu vou estar junto com ela. Capitão, muito importante, a gente acompanhando na chegada da chuva, ontem, pra você que tá entrando agora, Capitão Silvano, conosco do Corpo de Bombeiros do Rio Grande Estúdio, estamos aqui na divisa entre São Borja e Argentina, missão cumprida, como a gente tá falando, os argentinos emocionados, ontem agradecendo ao Brasil, o governador de província de Correntes, agradecendo ao prefeito Eduardo Bonotto, agradecendo aos senhores, isso é muito bacana, acrescenta muito ao nosso país, essa parceria, esse carinho com a Argentina e o Brasil, né? Sim, bom, o sentimento que a gente leva, o carinho que a gente leva do povo, né, vendo aquele povo nos acolhendo, nos abraçando, nos atacando, eu te falei, a última entrevista que eu te dei, acho que foi domingo, né, e a gente via aquele povo correndo atrás de nós, querendo abraçar, hoje a gente fez uma despedida, eu pedi pro pessoal todo assinar o nome da bandeira do Brasil pra eles, a gente entregou a bandeira do nosso país pra eles lá, foi muito bonito, bastante emocionante, né, pegamos a bandeira da cidade também, é uma troca de experiências, né, eu acho que até um exemplo pro mundo, né, a gente unido, Brasil e Argentina, pra ajudar a população, né, nesse momento que a gente tá aí com rumores de guerra, né, a gente tá fazendo diferente aqui, né. Enquanto os guerreiros aqui se espalham o amor, a paz e a solidariedade, né, capitão? É isso, né, é isso, né, veio um senhor há quase dois mil anos atrás aí e falou isso pra nós, né, então a gente faz um pouco disso aí, né, esse lado de ser bombeiro, assim, independente de remuneração, de qualquer coisa, né, esse lado de tu olhar a pessoa e tu poder estender a mão pra uma pessoa, isso não tem dinheiro que pague, né. Obrigado pela participação, capitão, queremos aqui parabenizar em nome da equipe da SB News, em nome de todos nós que admiramos, todo mundo admira o trabalho dos senhores e vocês são realmente heróis, eu quero agradecer a sua participação, parabenizar pelo trabalho. A gente que agradece, eu agradeço também ao povo de São Borja, que nos acolheu também aqui no quartel em São Borja, o povo da Argentina, o povo de São Tomé e a gente vem honrado de representar o Brasil, né, as nossas cores, ó, verde e amarelo, a nossa bandeira, né, muito obrigado. Esse é o capitão Silvano, corpo de bombeiros militar do Rio Grande do Sul, eles que estavam nessa missão de guerra contra o fogo na Argentina, missão cumprida e a chuva, presente de Deus que veio ontem acalmando, usar o termo aqui, acalmando os ânimos, o fogo cessou e a paz retornou, graças a Deus, um grande abraço a todos, você compartilha e siga nossas redes sociais para ficar bem informado.